Alô, muito bom, boa noite. Olá, boa noite. Eu desculpe, eu já não vinha a Portugal há muito tempo e vi o seu anúncio aqui no convívio do Correio da Manhã. Era para saber como é que funciona, como é que... Ou seja, como é que estou um bocado nervoso, como já não vinha a Portugal há muito tempo. Está a ver de onde? Diga-me. Vim de onde? Vim do norte da Europa, vim da Finlândia. Não estás porque fica nervoso, querida. Ah, pronto, eu queria só saber... Estou feita, não é? O meu valor são 40 euros e eu estou na zona de Alvalade, não sei se tu conheces, peço da igreja de Alvalade. Acho que sei, sei. Minha da Itália. Sei, sei. O meu valor são 40 e estou muito bonita, de cara, de cor, alta, 1,70 metros. Ah, mas é exatamente o que é isto? Não, não... Inclui... Oral, vaginal, gostar de menino, sou 69, sou higiênica, depilada, pinheca de mamas, 69. Estamos à vontade, é um bacanal gostoso. Ah, está bom, está bom. E quanto é que fica, mais ou menos? São 40 euros. Ah, pronto, está bom, está bom. Então eu vou passar por aí, se ganhar coragem, está bem? Ok. Está bom, está. Está bom, está. Obrigado, com licença. Não, adivinha. Esta é uma das páginas típicas do Correio da Manhã. Uma das quatro páginas típicas que o Correio da Manhã dedica à prostituição, ao denuncínio, ao convívio. Aquilo que o Correio da Manhã apelida de convívio. Ora, como podem ver, vários anúncios. Eu tirei um destes anúncios. Ora, cada anúncio custa 13,90 euros por dia. O Correio da Manhã, em cada página, tem 250 anúncios por página. Ou seja, esta página tem 250 anúncios. Estamos a falar de 250 anúncios por página. Quatro páginas dedicadas ao convívio, dá 1.000 anúncios. 1.000 anúncios vezes 13,90 euros por dia, dá 13.900 euros por dia, só em convívio. 13.900 euros por dia, vezes 365 dias que tem o ano, dá 5.073.500 euros por ano. Aproximadamente 5 milhões de euros por ano, que o Correio da Manhã luca através da prostituição, através do suposto convívio. Aproximadamente 5 milhões de euros por ano, que o Correio da Manhã luca, dá 15.000 euros por dia, 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 dá 15.000 euros por dia Obrigado.